É tanta dor que suas mãos já não podem sustentar Se eu pudesse cuidar do seu pranto Eu me dava mais Vai, não olha para trás Confia no destino que te leva e traz Tempo estancado Milagre, a terra, a esperadora e os pais O que carrego nas mãos já não se fabrica mais Com os dedos tocando invisível O tempo anda pra trás Eu vi a curva que ele faz Toda sua concretude se desfaz Céus, carnavais Mil verdades, um rio de vindade e azuis temporais Pisa bem forte no chão do seu lugar Fala se volta ou não se é pra já Pisa bem forte no chão do seu lugar Fala se volta ou não se é pra já Fala se volta ou não se é pra já Pisa bem forte no chão do seu lugar Fala se volta ou não se é pra já Fala se volta ou não se é pra já